Olá, flores do meu canal! Sejam bem-vindos no canal, tá? Hoje eu vou trazer outro modelinho de arame, brinquinho feito com arame, tá? Bem simples, pra você utilizar mesmo mais o arame, pois eu sei que tem muitos de vocês que já compraram o arame por falta de material pra improvisar também. E pra ajudar vocês, né, eu vou trazer mais um modelinho hoje de um brinco diferente, feito com arame, super fácil. Você vai gostar de fazer. E vai inscrevendo aí no canal, vai deixando seu like, vai compartilhando, vamos ajudar esse canal, gente, a crescer, a bombar, tá bom? Assim sempre vocês terão conteúdo novo aqui no canal, pode ter certeza disso, tá, jóia? Meninas, eu quero responder uma outra pergunta também. Bom, teve uma perguntinha essa semana nos comentários, o seguinte, me perguntaram qual o melhor alicate pra cortar, né? Aí a menina me perguntou até se universal, como é que era. Tá, gente, deixa eu explicar. Eu, eu comprei esse aqui, pra mim, foi por último agora, esse aqui de corte. Ele é mais leve, tá? Mas quando eu comprei ele, gente, ele era ótimo, excelente. Ele cortava, assim, tudo. Hoje em dia ele corta com mais facilidade o arame galvanizado. E ele, eu paguei 12 reais nele. Ele vem, ele vem em kit, tá, pra biju, vem ele, vem esse aqui e vem o outro bico chato, que é do mesmo tamanho deles, né? É um trio. Só que eu não tenho esse kit, eu prefiro usar esses daqui mesmo, né? Comprei aleatoriamente. Mas, o que eu quero dizer? Pra cortar o arame galvanizado, esse que é excelente, tá, gente? Ele, você acha em loja de material de construção também. Mas, eu utilizo, tem alguns vídeos aí, tem. Eu utilizo um do meu marido também pra cortar. Que também, ele é ótimo. Ele é bem melhor pra cortar, porém ele é muito pesado. Vou mostrar pra vocês. É esse aqui, tá vendo? Ele é bem bruto, bem pesadão, sabe? Mas, quando eu comecei, eu cortava com ele. Eu usava alicate de unha mesmo. A gente começa, gente, com o que a gente tem, tá? Basta ter força de vontade e no mais é isso. Com o tempo, você vai comprando suas coisinhas. Mas, esse aqui, o corte dele é excelente, tá? O único problema dele mesmo é o peso, né? Pra você... Ai, pra você ver como é que ele corta rapidinho, ó. Olha, já cortou aqui, ó. Né? Agora, esse daqui... Ele garra um pouquinho e ele tá um pouco cego, mas ele também corta bem, ó. Viu? O arame galvanizado é bom pra cortar, gente. Agora, dependendo se for mola de pulseira, aí eu já corto com esse aqui, tá? Que ele é melhor. Porque tem que botar muita força nesse daqui pra poder conseguir cortar a mola de pulseira. E vamos lá, então. É só pra esclarecer a dúvida de uma pessoa, tá? Que me perguntou aí. Eu não tô lembrado o nome dela, mas... Ela me fez essa pergunta, e aí eu tô deixando aqui já esclarecendo. Mas, qualquer outra dúvida, pode deixar aí que eu respondo, tá bom? Vamos lá, então, para as medidas do arame. Meninas, ó, tá marcado aqui. Eu vou utilizar, eu vou fazer três elos. Cada elo eu vou colocar uma conta dessa aqui, número seis. E eu vou, esse elo... Bom, gente, eu vou cortar um pouquinho pra mais, eu vou cortar cinco centímetros. Três pedaços de cinco centímetros. Eu já deixo meu arame marcadinho, tá, gente? Porque eu já, antes, quando eu tô elaborando o vídeo, aí eu só vou cortando mesmo. Bom, daqui a pouco eu venho com a medida da base. Vamos lá. Aqui vai ser o seguinte, meninas. Eu vou utilizar pra modelar o cabo do meu alicate bico fino. Vou pegar aqui. Tá? Só que, primeiro, esqueci de algo pra falar pra vocês. Já tá aqui as partes cortadas. Primeiro, é bom a gente já colocar, tá? Já vou colocar aqui minha conta. Agora sim. Agora eu vou pegar a alça do meu alicate e vou modelar pra fazer o elo. Creio eu aqui que vai sobrar um pouquinho, tá? Mas, deixa essa medida de cinco mesmo, que eu acho mais seguro, tá? Agora, gente, só vou ajeitar aqui, pra não ficar torto. Corto. Isso. E vou cortar aqui, pra ficar certinho. As pontinhas. E vai ficar assim, ó. Tá certinho o elo, tá vendo? É um elo grande. Tá? Agora eu vou fazer mais dois. Tá? Pra poder continuar a fazer a nossa peça. Se quiser também pegar e descer aqui pra essa parte aqui do alicate, também é válido, tá? Que aqui, ó, já vai ficando redondinho. Ó. Puxa um pouco pra baixo. Um lado pra baixo. O outro lado. Agora a gente vai unir aqui pra poder cortar as pontinhas. Ó. E sempre ajeitando pra ficar redondinho, tá? Tá? Agora a gente só vai ajeitando aqui, tá? E aí, vai ajeitando. Pra deixar bem bonitinho, bem perfeitinho, tá, meninas? Pra gente encaixar. Agora, já vou encaixando aqui. Essa parte. Preparar pra encaixar a outra. Aí, encaixei aqui todas elas. Fechar o elo. Aí, encaixei as três. Ficou assim, gente. Agora, vamos pra outra parte. Agora, eu vou pegar oito centímetros. Como eu disse, já tá marcado aqui, tá? Eu vou utilizar também... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar aqui... Tampei aqui pra mim ver se tá gravando. Essa continha menor aqui, número quatro. Aí, o que eu vou fazer? Já vou enfiar aqui na pontinha, tá? Vou pegar... Vou virando aqui... De forma que ela não fique aparecendo. A pontinha não fica aparecendo. Agora, eu vou dar uma girada aqui, tá? Tem que puxar bem puxado, bem forte. Que aí, o resto eu vou fazer no alicate. Vai ser forte mesmo. Vai dar a cabeça do dedo. Mas vai dar certo. Aí... Isso. Continua rodando. Isso. Girando. Fica uma base muito lindinha, gente. Muito bonitinha no mesmo, tá? Isso. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui... Vou segurar aquele método de sempre, né? E vou virar. Ficou assim. Cortar aqui a base. Deixar bem certinha. E vamos para o outro passo, gente. Agora, você vai pegar... Uma tarraxa borboleta. Essa aqui, tá? Deixar mais clara aqui o meu vídeo. E você... Já vai colocar aqui... Na base. De arame. Que a gente fez a base de brinco aqui, tá? E agora, meninas, vem o outro detalhe que vai ficar por trás do brinco. Você vai pegar... Mais cinco centímetros aqui. Tá? Mais uma conta verde. Deixa eu pegar uma conta verde aqui. Vou pegar aquela pequenininha. A mesma que eu usei na parte de cima da base. Contrafinar aqui primeiro. Né? Ficou assim. Agora, eu vou pegar outra continha. Menorzinha. Vou colocar dois verdes, né? Isso. Beleza. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou engatar aqui nenhum dos elos. Bom, gente. É um brinco diferente, né? Pra quem gosta de coisa diferente, aqui tem. Pera, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Isso. 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 Fica assim, né? Agora, meninas... Eu vou tirar... Eu vou pegar... Primeiro, eu vou fazer uma voltinha aqui na pontinha. Né? Deixar um pouco aberto. Vou tirar a minha tarraxa de borboleta. E vou encaixá-la aqui na argolinha. E já vou pegar aqui e vou fechar. Agora, eu vou pegar meu alicate aqui, essa parte mais grossa. E vou modelar aqui um pouco o meu arame. Modelei. Ficou assim, né? Ficou estilo uns piercing. Agora, você coloca na orelha. E abutou. E fica assim. Só que eu vou colocar na minha orelha pra mostrar pra vocês verem o charme do brinco e como ele ficou. Tá bom? Floriz. Olha como ficou. Tá vendo? Ficou um pouco encurvadinho aqui, ó. Bem diferente, não é? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, já deixa seu like aí. Tá, jóia? Qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo rapidinho. Um grande beijo. Deus abençoe vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL